Ô tio Chico, queria levantar um tema aí, você já deve ter falado isso aí várias e várias vezes, acho que deve ter algum, tem até vídeo seu aí falando sobre isso, mas eu gostaria que você pudesse fortalecer, vamos dizer assim, pôs cabeça de, vamos dizer assim, cabeça dura, que o pessoal aqui de Minas Gerais é meio cabeça dura, sabe? Eu acho que também em todos os estados, também tem uns assim também, a questão das motos Ned Max e as motos atuais, porque é o seguinte, está acontecendo agora esse hype agora, tem as motos novas que estão para chegar ainda, mas não chegaram, já tem algumas que já estão nas concessionárias, mas o que está pegando é o seguinte, é que o pessoal está tão desesperado, está aparecendo a oportunidade de comprar as motos Ned Max, as aquelas de 10, 12 anos, até 14 anos já de uso, e os caboclo ainda estão insistindo em tentar comprar uma moto, nem insistindo, querendo comprar a moto, essa moto mais antiga, e deixar de comprar uma moto que está praticamente, vai ser do mesmo preço, né, praticamente no mesmo preço que está agora, porque ainda, a FIP ainda está alta ainda, né, achei que ia baixar, mas ainda está alta, está alta ainda, então o que acontece? Os cabeças de bague, estão com esse negócio da cabeça ainda, de que, é, comprar a moto antiga, ainda é negócio, então eu já cansei de falar com a gente, as motos não tem um ABS, não tem conectividade com o seu celular, ou tem uma automadinha USB para você colocar, você tem que fazer gambiarra, para ligar lá na bateria, para você ter um carro, para você colocar, para você carregar um celular, questão de peça, se quebrar, a moto dessas antigas, vai ficar na mão, ou vai ficar muito caro para consertar, né, e se achar a peça, né, então, é, o que que você fizesse um corte aí, nessa live aí, se tiver como, é claro, né, falando sobre isso, para ver se esses cabeças de bague de alguns amigos meus, abre a mente, né, e espera chegar as coisas novas, para comprar coisas com mais segurança, que vai ter peça de posição, que vai ter garantia, né, da fábrica, quando comprar a moto, do que pegar uma moto aí, sabe lá de quem foi o dono, sabe lá o que que aconteceu na mão desse cara, e é isso aí, tio Chico, no mais aí, obrigado aí, é, tenha uma boa noite aí, vamos que vamos, Deus abençoe aí. Valeu Rony, um beijão para você, é, é o que eu digo aqui também, né, reforçando o que você falou, eu não sou contra as Mad Max, eu não sou contra, eu gosto de moto velha, mas quem vai comprar uma Mad Max tem que saber qual a procedência da moto e tem que querer comprar uma moto velha, porque tem gente que quer comprar uma moto velha e tá tudo bem, tá tudo certo, quer realizar um sonho de adolescente, de mais jovem, porque tem esses segmentos, né, tem essas pessoas que, é, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu, eu queria ter uma Intruder 1500, eu quase comprei, inclusive, já mais velho, eu quase comprei uma Intruder 1500 carburada, que era tipo um motor de Fusca mesmo, era, assim, espetáculo, ela, ela, é tipo Harley, sabe, tipo aquelas Harley gigantes, Intruder 1500, eu quase comprei uma zorra dessa, mas aí, fui fazer os custos de manutenção, vi, não, não vou cair nessa não, cai fora, tem muitos anos isso, é, inclusive, isso tem, foi quando meu filho nasceu, inclusive, foi um pouco antes do meu filho nascer, foi em 2012, quando eu quase comprei o Intruder 1500, e eu gosto dessas, dessas motos, eu gosto, eu quero ter um dia a condição de comprar essas, essas motos pra poder colecionar, ter, porque lá na época eu não tinha dinheiro pra ter, pô, e eu, eu gosto, eu gosto de Marauder, eu adoro, adoro Marauder, eu acho linda, gosto de Intruder, já tive Intruder, já tive um monte de moto velha, mas eu, eu entendo as pessoas que gostam dessas motos, então, se a pessoa, ela quer comprar com consciência de que ela tá comprando uma moto, que ela tem um custo alto de manutenção, mas ela quer porque ela quer realizar um desejo, que faça de forma consciente, sabendo que o custo de manutenção é alto, peças são difíceis de achar, algumas, ou por mais que diga, não, é fácil de achar, mas a mão de obra não é fácil, cada vez tá mais difícil você achar mecânico especializado, um mecânico que vai tomar cuidado da sua moto sem danificar, sem arranhar, sem danificar algum tipo de pés, parafuso, que tenha o ferramental correto, por quê? Porque essas motos, elas são motos relíquia hoje, a gente tá falando de relíquia, então é mesmo que você pegar um baita de um carro relíquia e você vai entregar pro mecânico porco, tinha um da esquina que vai fazer o aperto de Deus, sem fazer o torque correto, são motos que requerem mais atenção e um mecânico que saiba ajustar um carburador, equalizar um carburador, tem motos dessas que é cabo sincronizador, é um porre para sincronizar o carburador, né, por exemplo, a Shadow 600 tem umas mais antigas que é cabo sincronizador, tem outra que não tem mais isso, tem algumas motos mais antigas que é cabo sincronizador, eu acho que a própria Amaralda é assim, algumas Suzuki são assim, que é bem específico, não é qualquer mecânico que sabe sincronizar não, tem mecânico que diz que sabe, mas não sabe porra nenhuma, chega na hora e faz cagada, aí te sincroniza tudo, a moto fica completamente porca na hora de pilotar, e você percebe, então são motos que precisam de uma manutenção mais específica, quem compra com consciência, show de bola, vai saber que tem custo alto, mas tem uma série de pessoas que são desavisadas, que elas compram, e é a maioria esmagadora, tá, a minoria são pessoas que compram porque sabem que vão comprar uma moto que é cara de manter e que precisa de uma manutenção especializada, mas a maioria esmagadora compra por quê? Porque é mais barato, porque eu quero realizar o sonho, mas é porque é o que eu posso hoje, mais barato, aí o cara não faz a conta de quanto é que custa manter uma zorra dessa, combustível, uma moto dessa antiga, velha, é velha mesmo porque eu falo pra machucar o coração da galera que se afeta com isso, eu gosto de machucar o coração, eu chamo de moto velha, você que tem uma moto velha, sua moto é velha, tá, sofra. E aí, o cara que compra uma moto velha dessa, ele fala, vou comprar uma Shadow 600, 2000, teve um cara, um trouxa aí que pegou, às vezes eu pego uns trouxa desses que entram no vídeo meu, falando mal das Mad Max, o cara, você não sabe de nada, você não entende nada, e o cara leva pro coração mesmo, eu adoro, eu digo, objetivo alcançado, mais um trouxa. E tem, entendeu, são os caras, as vilvinhas de Shadow, as vilvinhas de Dragstar, as vilvinhas de Mad Max, que ficam com o coração partido e tira a onda de brabão, viu, tira a onda de brabão, bota a barba grande, capacete coquinho, o óculos pra tirar a onda de série, né, série de TV e fica lá, brabão, chutador de lata. Aí, na hora de você falar mal da moto dele, ele, você falou mal da minha moto, não pode. Tudo brabão, brabão de escolinha, brabão de shopping, entendeu, é o que mais tem aí. Brabão de shopping que não aceita criticar a moto, ou seja, fica com o coração partido porque você fala mal da motinha dele. Mas na hora de botar o correntão, que eu uso também, eu tenho cara de brabão também, mas eu não fico ofendido se falar que a minha ROI é uma porcaria, você pode chamar de porcaria mesmo, tá de boa, não leva pro coração não. Mas vai falar pra um brabão desse que a Shadow 600 dele é uma porcaria porque é carburada, ele, não faça isso, você não sabe de nada. E brabão, viu. Mas enfim, tem mais desavisado que acaba comprando essas motos sem fazer custo de manutenção, sem ter mecânico especializado, ele leva pro tião da esquina, aí no final das contas, quando a moto quebra, ele bota a mão na cabeça e fala assim, ai meu Deus, e agora? Agora senta e chora, a moto fica na garagem, porque não tem dinheiro pra manter. Então, seguindo o raciocínio do Rony, esperem. Vejam, tem um monte de lançamento legal aí, tem a Super Meteor, tem a Eliminator, futuramente teremos, quem sabe, um Avenger da Bajaj, teremos motos legais, teremos aí algumas coisas, temos as 350 da Royal, é melhor ter uma moto atualizada, pra quem tá iniciando no mundo das custom, né? É melhor gastar um pouco mais e pegar, sendo que o preço de uma Super Meteor tá bem legal, né? Tá bem acessível. Sendo que a Super Meteor é uma moto atualizada, injetada, tem segurança, é bonita. Ah, mas não tem o motor em V. Pois é, o brasileiro tem tara por motor em V, né? É um negócio assim, inexplicável, só porque ela tem aquele som e o visual, né? Mude seus conceitos, tá? E é isso. Tá bom, Rony? Valeu aí, tá reforçado aí seu raciocínio que eu concordo. É engraçado ver os brabão, os brabão lá, tudo brabo, velho. Os caras... O cara nem fala, o cara não fala. O cara, ele... Você fala, tudo bem? Eu sou brabo. Vai falar mal da moto dele. Ele chora. Ele chora. Não pode falar mal da moto desses caras. Fum, fum, fomentor! Fum, fum, fomentor! Organiza só se pulverar Fufu-fumentor Organiza só se pulverar Fufu-fumentor Fufu-fumentor É que é Fufu-fumentor 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 FU 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 MENG TOL